Pra não dizer que eu não falei do ódio, digo que isso daí não me faz bem Então eu excluí do que minha alma contém, ainda sinto no... Ain't there no way without you, ah Ain't there no way without you, ah Ain't there no way without you, some psycho, run a bad idea Ain't there no way without you, some psycho, run a bad idea